Um acidente lamentável ocorreu no norte de Minas. Cinco pessoas morreram e outras dez ficaram feridas num acidente grave na manhã de ontem, na BR-251, no município de Francisco Sá, no norte de Minas. Uma van que transportava pessoas para tratamento médico bateu de frente com um caminhão carregado de coco. Um outro veículo de carga foi envolvido no acidente. A batida aconteceu no quilômetro 474, na Serra de Francisco Sá, um dos trechos rodoviários mais perigosos de Minas Gerais. A maioria das vítimas mortos e feridos estava na van da Secretaria Municipal de Novo Horizonte, que transportava moradores para tratamento médico em Montes Claros. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a van seguia sentido Francisco Sá descendo a serra e bateu de frente com um caminhão carregado de coco, que viajava em direção contrária. As vítimas ficaram presas às ferragens e foram retiradas e socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, o SAMU. E aí